Fala, galera! Diógenes aqui, trazendo uma notícia excelente pra você. Consulta o saque de mil reais do FGTS começa hoje, sexta-feira. Isso mesmo! A partir de hoje você pode consultar o seu saldo do FGTS por vários aplicativos, é isso que nós vamos falar aqui agora, porque a partir do dia 20 começa a liberar os mil reais do FGTS. Vem comigo e fica por dentro de tudo. Galera, amigo aqui do canal, beleza com você? A gente tá sabendo, né? Todos nós já fomos informados que a partir do dia 20 agora, de abril, a caixa começa a liberar mais um saque do FGTS. Isso mesmo, num limite de até mil reais. Tanto contas ativas como contas inativas. Então se você tem saldo FGTS, tá? E você poderá sacar num valor até mil reais. Tá bom? Então assim, como é que você vai poder fazer essas consultas? Então a partir de hoje, sexta-feira, está liberado, tá? Tanto no site da Caixa Econômica, tanto no aplicativo do FGTS, tá? Como também você pode ir pessoalmente a uma das agências. É o que a gente não recomenda, porque normalmente as agências da Caixa Econômica têm um volume de atendimento muito grande. Então você pode demorar horas pra ser atendido, tá? Mas no aplicativo do FGTS, na palma da mão, você consegue saber certinho tanto de contas ativas como de contas inativas. E se você vai poder sacar esses valores, tá? Até um limite de mil reais, a partir do calendário da data de aniversário que a gente vai falar logo em seguida. Então como é que procede, tá? O FGTS, todo mundo sabe, ele é uma espécie de uma poupança, né? Que o governo faz pra quem trabalha formalmente, né? Fichado numa empresa, então as empresas recolhem o NIS e através desse NIS faz-se um saldo pra você. E quando você sai da empresa, você retira esse dinheiro como forma de compensação pra você de uma economia que você fez. Tá? Isso é descontado do seu pagamento. Porém, de vez em quando, quando necessário faz, o governo autoriza por lei saque nesses saldos lá. E não foi diferente agora devido a... Estamos saindo de uma pandemia, né? Estamos combalidos financeiramente. Então uma forma de injetar recursos no mercado e dar a gente um alívio para que a gente não precise ficar se endividando, o governo vai liberar mais um saque emergencial nas contas ativas e inativas do FGTS. E você poderá sacar um valor até mil reais. Ah, mas eu só tenho seiscentos reais. Você pode sacar os seiscentos. Eu tenho quinhentos. Pode sacar o quê? Você não poderá sacar mais do que mil, independente se você tenha duas contas. É um limite de mil reais. É isso que vai acontecer. Tá bom? Aí você vai consultar lá, entender, vai ver que tem saldo. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou fazer pra receber aonde que eu faço o pedido? Não precisa nada disso, tá? A própria Caixa Econômica, ela vai fazer esse depósito naquelas contas do Caixa Tem. Tá? Ah, se eu não tenho Caixa Tem de hoje, como é que eu vou fazer? Relaxa. Quem não tem uma conta do Caixa Tem, a Caixa Econômica vai criar uma pra você. Aí é só você baixar o aplicativo Caixa Tem no seu celular, tá? Ou no seu computador, mas normalmente o aplicativo você baixa no celular, faz todo o seu cadastro e na data do seu aniversário será depositado e você pode ou sacar ou usar esses recursos no Caixa Tem, tá? Pra pagamentos de contas. Quem já recebeu auxílio de emergência sabe do que eu tô falando. Mas desde que o governo instituiu o Caixa Tem, esse tem sido o instrumento de recebimento de qualquer benefício, de qualquer coisa oriunda de governo, tá? Seja pra PIS, seja pra PASEP, seja pra FGTS. Então tudo será pago através do aplicativo Caixa Tem, evitando com que as pessoas enfrentem filas quilométricas, debaixo de sol quente, chuva, ou seja, que não perca tempo indo até as agências. Então você não irá precisar solicitar, tá? O governo irá colocar disponível no Caixa Tem. Ah, mas de hoje, e se eu não quiser utilizar esse dinheiro? Sem problema, tá? Você pode deixá-lo lá, sem utilização, tá? Que quando for... Se você não utilizar até 10 de novembro, ele é bloqueado. E se você não movimentar mais até 29 de dezembro, ele retorna pro seu saldo, tá? Então ele vai ficar... Ele sai da sua conta, fica alocado no Caixa Tem, mas se você não tem intenção de utilizar esses recursos, só não tocá-lo, só não transitar ele ali, que ele retorna pro seu saldo da conta, tá? Mas se você tá afim de pegar esses mil reais, presta bem atenção como é que ele vai ser disponibilizado. Começa agora 20 de abril pros nascidos em janeiro. A gente vai deixar no card, um lado ou do outro, eu nunca sei qual lado que é. Vai deixar aqui, né, o calendário direitinho, mas vamos lá. Janeiro recebe 20 de abril, fevereiro 30 de abril, março 4 de maio, abril 11 de maio, quem é nascido em maio, recebe dia 14 de maio, nascidos em junho 21 de maio, nascidos em julho 21 de maio, agosto 28 de maio, 25 de maio, setembro 28 de maio, outubro 1 de julho, de junho, novembro 8 de junho e dezembro 15 de junho. Ou seja, inicia-se agora 20 de abril e encerra 15 de junho. Então serão aí períodos curtos, 45 dias, todo mundo terá recebido, terá disponibilizado no aplicativo Caixa Tem até mil reais da sua conta FGTS. Então, quem tá afim de fazer uso desse dinheiro, tá, ele vai estar disponível a partir de 20 de abril, conforme o calendário do aniversário. A gente vai deixar também na descrição do vídeo esse calendário todo certinho, pra que você possa acompanhar. Galera, vou ficando por aqui, tem um ótimo final de semana, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido a te inscrever, não custa nada, e você ajuda bastante a gente a divulgar sempre informações bastante interessantes, seja de emprego, seja voltado ao PCD, seja de consultas, há alguns benefícios disponibilizados pelo governo, tá bom? Então, galera, um abraço e até o próximo vídeo.